Pista de sabão também deserta de a gente. Vem, vamos a gente, por favor, para a pista de sabão. Quem é o agente que está aqui no bambolê? Uma chogra feminina. Quem é o agente responsável pelos bambolês? A TV Jorge Quixabeira vai conversar com o Ilka, ela que é coordenadora da Caravana da Alegria, que hoje está aqui em Capim Grosso, alegrando jovens, adultos e crianças. Ilka, me fale mais sobre esse evento. Pronto, é um prazer, Jorge, nós estamos aqui na Praça da Prefeitura, num momento de lazer. A Caravana do Lazer está nos municípios divulgando, incentivando a prática de esporte, de lazer, atividades culturais em família. Então nós estamos aqui oferecendo a população de Capim Grosso, uma parceria do Governo do Estado da Bahia com a Prefeitura Municipal, cama elástica, piscina de bolinha, chagreis gigantes, pista de sabão, entre outras ações aqui, para toda a população ter um momento de lazer e se divertir. Segundo informações, antes desse evento, houve um curso para capacitar alguns monitores. Me fale mais sobre o assunto. Exatamente. Nós passamos dois dias em sala de aula, com cerca de mais ou menos 70 voluntários, onde nós falamos um pouquinho sobre a importância do lazer, como que é importante para a gente fortalecer os vínculos, colocar o corpo em movimento, dar mais importância a esporte e lazer. Além de termos conversado um pouquinho sobre a importância de elaboração de projetos, para captarmos recursos, falamos um pouquinho sobre a realidade das drogas no município, e trabalhando com uma alternativa a ações de esporte e lazer. Precisamos ocupar o bem fortioso da nossa população. Não podemos permitir que a nossa população se envolva com coisas ruins, pouco saudáveis. Então vamos incentivar sim, para a gente fortalecer você e com a sua família também. E você leve um abraço para o nosso amigo Dourado. Diga a ele que foi Jorge Preá que mandou para ele. Ok, um abraço. Dourado. Vamos aqui com ela. Olha só. E hoje, de short, de short hoje, é a secretária Osana Ferreira. Secretária, o que significa esse evento para Capim Grosso? Muito importante para Capim Grosso. A doutora Lídia, prefeita municipal, está de Parabéns, juntamente com o diretor de esporte, Nildo, e a secretaria de educação, que agregaram e trouxeram para o nosso município. Agora, nós vemos aqui a presença de várias pessoas daqui de Capim Grosso, que foram capacitadas para fazer desse evento outros no futuro. Sim, nós temos lá na Secretaria da Assistência Social 25 educadores e oficineiros, onde eles vão se vir com educadores para as demais pessoas de Capim Grosso. Secretária, eu gostaria que você falasse mais das ações da sua secretaria no momento. Nós agora estamos com as ações voltadas para o BPC, que nós temos que ter uma meta até dia 15 de dezembro, onde esses idosos têm que se cadastrar na Secretaria da Assistência Social para os benefícios deles não serem bloqueados. Porque é uma ação do MDS, que agrega todo o município do Brasil para eles fazerem esse cadastramento. Ok, obrigado pelas suas palavras, fique à vontade para acrescentar o que quiser. Eu quero agradecer a você, Jorge, que sempre está prestigiando todo o município e todos os eventos, e dizer que você é um grande repórter e todos nós lhe agradecemos. Obrigado. Estamos aqui na pista de sabão, é isso mesmo, professor? É. Pista de sabão? Aqui, olha o pessoal aqui da Secretaria de Ação Social aqui ajudando. Maravilha, olha só, pai. Olha a alegria da galera. Olha, mais uma criança aí na pista de sabão. É muito sabão aí. Vamos ver? Vamos lá? Mais um aí. Lá vem Cezinha. Lá vai César jogar sal. Não pode cair, viu César? Se cair, apanha. Vamos ver. É a alegria das crianças aqui, nessa atividade de hoje. Olha, já vem mais uma aí. Olha, atenção. Atenção. Já. Opa! 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 Negócio legal. Eee, que beleza! Ah, legal! Vai lá, vai você e você agora. Olha lá! Vamos conversar com Nildo Jacobina, diretor de esportes aqui do município de Capim Grosso. E ele, através da Sudésima, trouxe aqui a Caravana da Alegria. Fale mais sobre o assunto aí, Nildo. Um grande abraço a você, Jorge. Obrigado por você estar fazendo essa cobertura. Quero dizer a você, que é uma agenda de nossa prefeita, a doutora Lígia. É, junto com o nosso departamento e nosso secretário de Educação e de Carlos, com toda a nossa equipe de esporte, com o companheiro Fial, em Rui, com o companheiro Ney. Nós temos também a DIC que está aqui junto com a gente, você também que está nessa força do esporte. E quero dizer a você que o fundamento dessa caravana do lazer é mostrar, com o companheiro Jorge, que na rede pública, junto também com o companheiro particular, nós podemos fazer um dia de lazer para as crianças com aparelhos cabíveis no nosso município. Simples, mas é possível dar alegria a toda essa criançada. Então esse é o principal objetivo. Entendeu? Nós fazemos um dia de lazer com todo esse aparelhagem que tem aqui, simples, até artesanal. E depois a gente solicita a Sudésima com os aparelhos para nós formarmos a nossa própria oficina de lazer. E nós queremos agradecer a Elias Dourado, esse homem que chega junto aí na Sudésima. Exatamente, essa parceria de Elias Dourado com o nosso diretor, do próprio Bubu, que é um deputado também, que está aqui também. Nos auxiliando com o nosso pedido, com a nossa agenda. Quer dizer, você também, não fugindo um pouquinho, nós temos aí um sinal verde sobre a iluminação do estádio. Posso falar de outra oportunidade. Mas agora a gente está falando da caravana, caravana com sucesso, deve ter terminado daqui a alguns distantes. Mas isso nos enche de orgulho para a gente tocar com nossos próprios aparelhos, para a gente acontecer em Pesas Alta, no Peixe, acontecer em Caixara, Água Nova e assim por diante do período. E o mais importante é ver o sorriso estampado no rosto da criança. Exatamente, isso nos enche de orgulho. Você aqui está emocionado, orgulhoso. Porque o que você faz para as crianças e está feliz, isso lhe move você também a ser feliz. Nesse momento nós estamos felizes. Eu, você e toda essa equipe aqui que está dando sua força voluntária. Voluntária da educação que estão nos ajudando. Enche de orgulho. Beleza, Nildo Jacobina. Fique à vontade para acrescentar o que você desejar. Obrigado, fico grato por você estar aqui dentro da nossa cobertura. Agradecer todo o nosso apoio da nossa Prefeitura Municipal, junto com a nossa Prefeita, doutora Lídia, com o vice-prefeito Frank, companheiro também que tem nos ajudado na área do esporte. E eu deixo você aqui, um grande abraço. E logo mais um pouquinho nós estamos indo com nossa equipe de futebol da cidade, nossa seleção, para a Vale do Poço, uma grande partida que tem umas 15 horas da tarde.